Salve, salve meus queridos, Thiago Santana por aqui Galera, trago pra vocês a gameplay aí do Frostpunk 2, as nossas primeiras impressões Eu até fiquei sem palavras agora, caraca, que trilha sonora é essa, maluco? Nossa, muito boa trilha sonora, eu quero morar nessa trilha sonora aí É de deixar o Hans Zimmer aí com inveja, hein? Mas é isso, rapaziada, gameplay então do Frostpunk 2 está sendo lançado aí hoje Inclusive Day One Game Pass, a gente está jogando aí pelo Game Pass Esse jogo aí que ele é uma mistura de City Builder com sobrevivência O jogo aí tem um estilo pós-apocalíptico, o pós-apocalíptico invernal, né? Que eles chamam de pós-apocalíptico invernal A gente vai testar ele com as nossas primeiras impressões E aí, futuramente a gente pode fazer uma seriezinha, jogar em live e tal Então, rapaziada, não esqueçam de deixar aquela inscriçãozinha Já quero deixar aquele agradecimento Conseguimos aí a parceria com o YouTube A gente chegou nos mil inscritos ontem, graças a Deus, muito obrigado Então, agora a gente tem a parceria com o YouTube Então, espera aí que as coisas melhorem um pouquinho para o canal O Santanão aqui fica mais suave, mais tranquilo E agora vamos tocar o nosso canal, tocar as nossas gameplays, beleza? Bora começar aqui então, modo história, né? Clássico, deve ter um tutorialzinho Saudações, este é o Frostpunk 2 Frostpunk 2 é um jogo desafiador Com certeza, na primeira eu já achei bem desafiador, inclusive Planejar com antecedência é crucial E o fracasso faz parte natural da experiência Com certeza Se você é veterano no Frostpunk 2 original Ou gosta de um desafio Pode tentar um nível de dificuldade oficial ou superior Caso contrário, sugerimos começar no nível cidadão Ou começar no nível cidadão Porque o primeiro já foi um desastre Aí onde que eu defino Vamos começar no nível cidadão, né? Eu sou um mero mortal Em 1887 o mundo congelou até a morte A civilização ruiu O fracassado Império Britânico Construiu os geradores para dar suporte Às cidades de evacuados Se tornariam as últimas da Terra Seja no aperto em volta de um gerador Ou sob o castigo incessante da Terra Gélida A aprovação moldou os sobreviventes Trinta anos depois Se tornaram pessoas completamente diferentes Então, bora lá! Será que a gente sobrevive? Eu deixei os gráficos no recomendado Algumas coisas estavam no alto ali e tal Vamos ver como é que vai se comportar o jogo Talvez a gente tenha que mexer em alguma coisa Eu ia tentar jogar no controle, cara Mas eu não sei como é que tá Vou iniciar no mouse e teclado mesmo De repente eu pego um controlezinho É que eu acho o controle mais tranquilo, né? O fracassado britânico Empire As no vessel Forrest Surrounded I Held New London Together United 19... Nós vivemos... 30 anos... ... 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 Um ar meio de Hellblade, né? Essas vozes aí. Caraca! o caraca a gente tá no nosso prólogo então os andarilhos muitos de nós vagam pelo deserto congelado há anos muitos não se lembram do mundo antes do grande gelo agora outra outra onda glacial se aproximando chegamos mais uma vez no velho maquinário novamente dependeremos de nossa forma dele sua fornalha para aquecermos nos aquecemos durante a tempestade passado sempre garantimos que havia suprimentos suficientes para a próxima onda mas o nosso número aumentou ao longo dos anos eu ver para todos fica cada dia mais difícil eita o 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 60 de bairro de petróleo eles precisam de 20 o 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 ainda bem que eu me liguei vou contar real pra vocês ali no início eu já entrei em choque agora tá dando certo vai voltar pouco mais uma semaninha só como como é que tá a galera aqui opa ficou pronto aqui em ó pré fabricado mais 90 agora isso sendo que não tinha botado mais um em algum lugar aqui mas não conseguimos chegar aqui nossa congelou é isso mesmo será que depois que eu faço eu já tenho que montar o esquema por isso que eu tô me ferrando vamos ver se eu consigo fazer uma parada aqui aqui no petróleo e sem sucata como é que é o lance da sucata mesmo vou ver aqui esqueci o o o o o o o Acho que é isso. Quanto maior for a comunidade maior. Tá, beleza. Enquanto deixa assim... Opa, o que houve aqui? Já tem um cara reclamando. Hum, essa árvore tá baixa. Tá. Vou tentar construir residência aqui em volta. Ah, não, não posso construir aqui que tá muito longe da fornalha, né? Será que eu posso? Fazer aqui, ó, mais um residencial. Ah, não consigo ainda. Seu ativista eu consigo. Fazendo mais um de petróleo, mas na verdade eu precisava de mais um de alimentão. Duas pessoas doentes se recuperaram e voltaram ao trabalho. Eu viajei, eu devia ter feito um outro esquema de alimentos. Eu tenho que esperar agora. Estou sem material, sem sucato. Como é que faz pra eu reduzir a questão do alimento da galera? Deixa eu ver aqui o tutorial. Meu Deus. Acho que eu não vou passar nem do prólogo. Tem umas tampinhas ali. Agora é o seguinte, vamos pegar mais alimentação aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui tem. Vamos pegar essa alimentação aqui então. Pra pelo menos a gente suprir a fome da galera. Não dá ainda. Aqui é mais 20 pré-fabricados. Como é que tá a situação de pré-fabricados? Zero por semana? Por quê? Vai ver. Isso. 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 Eu não entendi por que não está produzindo pré-fabricada, hein? E aqui está dando ruim. Para que os demais possam viver. Meus joelhos doem. Meus dedos estão duros. Nem consigo mais segurar minhas agulhas. Caraca. Calma, galera. Já está vindo a alimentação, hein? Pare de reclamar. Falta de pré-fabricado. Já estou providenciando. Calma, calma. É que eu estou me acostumando ainda, rapaziada. Relaxa. E agora eu estou sem esperar ficar pronto esse cara aqui. Meu Deus. Mais uma reclamação. Polione de focas para reforçar a nossa posição de alimento. Opa! Bom, hein? Excelente notícia. Embaixo. 400k de alimento. Eu preciso esperar ficar pronto esse cara. Como é que acelera a velocidade? Boa. Estocar alimento para a onda glacial. Já estamos estocando. Espera aí. Estamos... Colete recursos como alimento, materiais ou combustível. Quando a cidade tem a mudança de produção maior que a onda. O recurso, o excedente vai para o estoque. O estoque é abastecido lentamente todos os dias. Tá. Construa centrais de estoque. Elas variam conforme o recurso que armazenam. No prólogo, a única disponível é a central de estoque de alimento. Tá. Além de aumentar o limite de estoque, a central de estoque proporciona efeitos positivos na área. Hummm. Tem que fazer ela perto dos distritos. Tá. Eu vou fazer isso. Vou pausar um pouco aqui. Vou pausar para eu pensar aqui. Eu não tenho... Oh, ainda não tem, cara. Não. Vinte por semana. Não estamos estocando. É. Não é que tá complicado. Acabou o pré-fabricado de novo. Vinte por semana. Aqui é alimento. Aqui é pré-fabricado. Aqui também é pré-fabricado. Quarenta por semana eu tenho. É isso que tá rolando. Não, cinquenta. É isso aí? Não. Não. No momento tá vinte por semana. Mas peraí, cara. Isso aqui... Ferro? Ah, eu tô entendendo. Caraca, aqui é morte já, hein, rapaziada. Já na primeira vez eu já vou morrer, já. Faltam quarenta e nove semanas para começar a empestade. Vamos esperar. Esperar passar duas semanas para ficar pronto isso aqui. Há duas semanas, né? O que houve? Ah, a galera já tá morrendo, hein. Ah, vamos ver. Vamos resolver o problema da alimentação de uma vez. Aqui é vinte e um K de alimentação. Acho que é sempre vinte e um. Ah, não. Aqui tem o tal da foca, ó. Que dá quatrocentos K. Vamos fazer aqui, então. Acho que eu vou resolver o nosso problema. Ah, tá faltando pré-fabricado. Caraca, velho, tá difícil, hein. Vou ter que acelerar de novo. Para ficar... Para vim os pré-fabricados aí, falta quarenta. Vixe, agora a galera vai morrer mesmo. Vamos ver se eu consigo agora. Ah, eu tenho que abrir caminho, cara. Caraca, até o cara abrir caminho já morreu todo mundo. Galera, vamos aguentar mais umas duas semaninhas aí, por favor. Beleza. Vai dar tudo certo. Agora vamos dar uma acelerada de novo. Vai ficar tudo bem. Ih, tá com problema no aquecimento ali. Ixi, pera aí. Como é que aumenta o aquecimento aqui? Me tem uma sobrecarga, é isso? Cara, resolveu o alimento. Pré-fabricado, tá meio... Precisando ali, hein. Eita. Acho que preciso construir um aquecimento aí para a galera. Vamos fazer o estoque. Bora matar a foca. Eu não entendi como é que eu vou aquecer a galera ali, cara. Aumenta. Vamos ver como é que eu vou aumentar o calor aqui da galera. Certifique-se que as necessidades de abrigo e aquecimento são atendidas, principalmente o fim. Mas como é que eu vou aumentar o aquecimento? Aqui. Vamos pausar e vamos salvar. Eu tô sentindo que tá vindo uma desgraça aí para acontecer. Tá. Pausei. Tchau. 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 Ah, mas as casas estão tudo próximas do gerador, cara Por que eles não estão... Caramba, será que eu tenho que fazer mais casas? Não tem como... Será que eu tenho que fazer mais um distrito residencial? Cara, vamos continuar Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, mas tem gente doente já Eu dei uma sobrecarregada aqui no... O gerador, mas... Deixa o outro, acaba logo com isso Tá sofrendo aqui Como assim? Ah, eu acho que eles estão muito isolados do resto do distrito, né A real é que eu tô com medo de... Com medo de fazer... Eu tô com medo de fazer mais residência e começar... Ih, aqui deu ruim Ah, tá quase esgotado os recursos Como que faz pra eu saber que as residências estão numa área que é aquecida? O gerador tá pro lado de cá, né Como que faz pra eu saber que aqui tá calor, né Eu acho que eu tenho que... Aqui, né Eu acho que eu entendi Acho que eu entendi, gente Não, não, tá errado Eu acho que eu entendi Vou pegar mais petróleo aqui Vou pegar mais petróleo aqui É, parece que tá indo bem o estoque, mas eu tô preocupado com essa galera aqui, velho Esse cara aqui deve tá sofrendo com o filme, né Não sei, velho Parece que o estoque tá indo bem aqui, hein Aqui tá acabando Pré-fabricado, você tem que ir atrás demais, então Eita aqui Não, vamos passar fome A produção de aumento aumentou significativamente Devido ao abate de focas Ah, então, mas só que depois que acaba a foca já era pra nós Vamos ver se eu acho mais pré-fabricado Tinha uns pré-fabricados Aqui, né Pra quebrar gelo O Simão de obra, cara Porque a galera tá morrendo O que que tá acontecendo? Símbolo misterioso Um membro da equipe quebra gelo descobriu os restos mortais congelados de um homem de uniforme O emblema no ombro dele diz Batedores de Nova Londres O terceiro pelotão Além de uma insígnia obscura Alguns dos nossos anciões alegam Que ela simboliza uma organização militar Outros dizem que tem significado religioso Talvez você tenha ouvido falar desta Nova Londres E possa solucionar a questão Cada um Vou botar fé, hein? Mas só que eu acho que fé não... Cada um desses aqui eu acho que vai dar um boost de alguma coisa, né? Tá fecha pra ver Caraca, tá menos 82 graus ali, rapaziada Tô preocupado? Cara, eu continuo equipes de trabalhadores com equipamento pesado que quebram gelo Mas... Requer mais três de mão de obra, mas porra, cara Caraca, mas tem duas pessoas doentes Será que é porque tem muita gente trabalhando já nos locais Eu tenho que fazer mais residência, então? Só que agora como é que eu vou fazer residência se eu tô sem os quebra-gelo aqui? Vou deixar assim, cara Parece que tá redondo aqui, né? Só que aqui, ó Esse cara aqui que tá ruim Ah, pera aí Acho que eu tenho que fazer mais... Bagulhetes aqui, deixa eu ver Aqui embaixo já tem, né? Aqui acabou Aqui embaixo já tem, né? Demolição em progresso Aí eu vou ganhar uns pré-fabricados ali Eu não tô entendendo essa parada da mão de obra O que que tá rolando aqui? Mão de obra, exatamente que eu tô... Ah, não, é que tem coisas aqui pra aprender Produção em demanda Vamos ver Produção em demanda ali Hum... Pô, tem bastante excedente aqui Abrigo tem 15 de excedente, então a questão não é abrigo, ó Ó, e tá quase chegando no... No estoque que a gente precisa ali Ó, parece que agora o aquecimento deu bom, hein, rapaziada? Quatro pessoas doentes se recuperaram Ei, ô glórias Ó, vamos desativar isso aqui também Vamos ver se a gente consegue já construir Ó, o quebra-gelo voltou Já vamos pegar ali, ó Ah, tem que quebrar lá É, a mão de obra tá no limite ali Mas acho que vai dar bom, hein Já tá quase aqui, ó Falta bem pouquinho Vamos dar uma acelerada Ó, alimento assegurado E eu acho que petróleo também, né Vamos sobreviver Boa Esperar a onda glacial Faltam 17 semanas Só uma desgraça, né, então Pra... Não dar certo Começar... Avançar aqui Ah, eu acho que eu sei como é que eu faço pra liberar os caras Como eu já tenho estoque de alimento Eu teria que... Eu teria que vir aqui e diminuir a... Deixa eu ver... Aham... É isso? Vamos ver... É isso? Vamos ver... Não é... É fabricado, tá 168 Opa Não era pra deixar com sobrecarga Preciso de mais petróleo, mas acho que nem tem, né Ah, eu resolvi o problema aqui Ah, tá diminuindo já Ah, tá diminuindo já Aqui que eu já tô com... Estocado, né Já tem bastante estoque Deixar só o tempo passar mesmo A jazida aqui Tá quase esgotada Essa aqui eu acho que não acaba nunca, né Aqui também é petróleo Aqui também é petróleo Bom, a princípio tá tudo certo, né Vamos deixar passar agora Eu poderia tomar as catas deles Ah, tá, pode crer Vou deixar assim, só vou avançar aqui Vamos ver como é que tá a situação Aquecimento legal Estocado as coisas O gerador aqui Tá meio ruim ainda Nossa, aqui vai dar um... Vai dar BO, rapaziada Tá BO Porque... Quando vir um inverno forte Eu vou ter que... Sobrecarregar ele, tá ligado? Como é que eu vou sobrecarregar se ele já tá meio ruim? Vai dar ruim, hein Então é isso Vamos só esperar Vou avançar aqui E vamos ver Falta menos de uma semana Vamos ver como é que tá o nosso gerador aqui Abaixou pra 67 Vamos lá, vamos ver o que vai rolar agora Chegou Mil views Correu todo mundo Eu acho que era só pra gente, né Só pra gente tomar um choque de realidade Que nada que a gente fez foi suficiente A grande caçada Os nômades sobrevivem Quando a onda glacial atingiu o acampamento Os andarilhos estavam prontos Eles se amontoaram em um canto Enquanto os ventos uivantes açoitavam o casco congelado Muitos acham que foi imprudente abater as últimas focas Mas os anciãos Os anciões Que quase tiveram que ir para o gelo Ficaram gratos Eles contaram histórias De um império de antes do grande frio Do poço assombrado de Interholm E de uma cidade pecaminosa que ainda solta fumaça no céu Os andarilhos emergiram abalados Mas determinados a continuar a jornada Eles rezam pelo dia que as ondas pararem Que as tempestades sejam mais raras e espaçadas Talvez um dia Que as peças deles sejam atendidas Nós sobrevivemos Show de bolha, rapaziada Salvou, deu certo Eu acho que aí é o fim do prólogo Gostei, hein, rapaziada O início ali foi bem computado Fiquei meio perdido Mas depois entendi como é que funcionava Gostei do jogo Ainda bem que eu botei no modo cidadão, né Vocês viram a dificuldade aí Que eu tive para No modo cidadão sobreviver Imagina como é que não é nos modos mais difíceis, né Olha aí Que massa, velho Que massa, velho Bonito, né Cria sonora, odássica O povo ansia por um futuro com o qual vale a pena sonhar Tá ligado? Não tem a cidade unida Ou segure a mão dela no leito de morte Eu acho que depois libera o modo sandbox, né Eu acho que no primeiro eu joguei modo sandbox O carvão acabou, ixi Bom, rapaziada Aqui a gente encerra o nosso vídeo Mas o próximo vídeo Ou até em live A gente vai começar aqui Dessa parte do carvão está acabando O capitão está morto Conforme ele ficava mais fraco Divisões crescentes travaram O curso da manutenção da cidade Agora Nova Londres vai sofrer as consequências Como dirigente É seu dever liderar Mas será necessário provar o seu valor A cidade superpovoada está Com a baixa de carvão E outros recursos Use este ano Mais quente para construir mais abrigos Conseguir carvão E religar o gerador Esse aqui vai ser o início do próximo vídeo Ou até da live Beleza Vamos salvar aqui E é isso meus queridos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Ativar o sininho aí Se inscrever no canal Principalmente né Que vem mais conteúdo aí para frente Beleza A gente ainda tem o Star Trucker Lá para terminar A gente está rolando paralelamente também Uma sériezinha de Tracing World Para a galera que gosta de uma simulação Mas é isso beleza Um grande abraço a todos Deus abençoe vocês E até mais Valeu Fui Tchau